A CIDADE NO BRASIL Um homem que transmitia a mensagem de Deus a cada canto do país. Seu nome, Davi Miranda. Um religioso com fama de milagreiro que realizou várias concentrações no Brasil e no mundo, onde muitos milagres de curas e livramentos aconteceram. Nos jornais, a manchete era um santo que faz milagres. Ele ficou muito conhecido também por expulsar os demônios das pessoas. Essa cena mostra Davi Miranda de dentro da cabine blindada expulsando os demônios das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, salve-se! Salve-se! E não morra a nossa terra. Em nome de Jesus Cristo! Davi Miranda se tornou um líder absoluto. Um autoproclamado missionário e dono de um império religioso que é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Todo evangélico que é dos anos 70, 80 e 90 conhece muito bem o fenômeno que foi Davi Miranda. Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu. Davi Miranda partiu desse mundo e deixou seu legado. E junto também muitas polêmicas e decepções para a tristeza dos admiradores do religioso. Mas durante sua carreira de religioso, Davi Miranda construiu muitos inimigos. Seu nome é constantemente associado a polêmicas como já mostradas aqui no canal. E problemas com a justiça não é nenhuma novidade para a Igreja Deus é Amor. Aprofundamos num passado obscuro do religioso. E o que vamos mostrar é que Davi Miranda, já falecido, ainda esconde mistérios em sua vida. E seu império religioso construído ao longo do tempo, ao completar seus 60 anos, está enfrentando a pior crise institucional da sua história. Tudo por causa de disputas por poder da liderança da Igreja. Essa diretoria que está atualmente em tarefa, em atividade, é uma diretoria com muitas pessoas ali dentro. Infelizmente, é triste dizer, mas é uma realidade corrúbida. Que se vendem, alguns deles inclusive estão emponchados com a maçonaria. Preparado para adentrar nessa cabulosa história de brigas por poder entre as famílias Miranda? O Fatos e Verdades mostra, a partir de agora, como a Igreja do Maior Religioso, que já passou por esse nosso Brasil, chegou até esse momento delicado. E porque a atual liderança da Igreja transformou a denominação em uma espécie de jogo, cujo ganhador precisa passar por cima de quem quer que seja num caminho espinhoso e, finalmente, liderar um rebanho de mais de um milhão de fiéis e administrar um patrimônio financeiro de mais de 190 milhões de reais. A parte triste que vamos mostrar é que os fiéis que contribuíram para esse patrimônio existir viraram apenas meros espectadores desse jogo de poder ungido. Crise. Seria isso a situação que a Igreja do saudoso missionário Davi Miranda estaria passando? A fusão feminista, reunião de novembro, a nossa irmã Leia Miranda lutando pela doutrina, lutando contra os mundanismos de ficar em igreja e a diretoria acabou de calar sua roupa e ligando o microfone e deixando a serva do senhor sem som. Brigas. Desavenças que foi preciso até chamar a polícia para resolver aquilo que se resolveria entre família. Quem sofre com toda essa situação constrangedora são os fiéis que, além de contribuir com seus dízimos na hora do culto, passa por isso. Estou com medo, estou tremendo até agora. A irmã Leia estava fazendo junto dela, a campanha que todas as quintas-feiras ela faz. Chegou um tal de Alberto Marena, não sei quem é, não conheço. Disse que é da diretoria, não sei quem é. Ligando o microfone dela, apagando as luzes. Foi uma polícia, uma polícia para ela, gente. É um absurdo isso. Estou com medo dessa igreja, acho que eu não coloco mais meus tés aqui, não. Estou com medo dessa igreja, acho que eu não coloco mais meus tés aqui, não. A história da Igreja Deus é amor se divide em dois lados. A de um passado glorioso, cujo líder viu a expansão em todo o Brasil e no mundo. O outro lado foi os diversos ataques que sofreu durante essa caminhada. Tanto por parte da imprensa, fazendo denúncias, até a tentativa de tirar a sua vida. Já nos dias atuais presente, a Igreja se vê em constantes frustrações e incertezas quanto ao seu futuro. Como já dissemos, a nós e aos fiéis dessa denominação, parece que estamos diante de um jogo que a estratégia sempre foi manter a Igreja sobre o controle de jogadores perspicaz que estão numa busca desenfreada para finalmente chegar na tão sonhada sucessão de Davi Miranda. Davi Miranda Um homem de poucos amigos. E dos poucos, vamos destacar apenas dois. Um é o deputado Silas Câmara. O outro trata-se do Thalma Bauer. Essas duas pessoas têm um papel importante na vida do missionário Davi Miranda. Pedimos que guarde bem os nomes deles, pois vamos falar deles mais a adiante e a importância deles na história do Davi Miranda. Para entendermos toda essa história, precisamos voltar no tempo, mais precisamente na década de 60. Nessa época, surgiu uma nova onda de religião chamada Pentecostalismo. E o destaque desse novo movimento está na influência de curas divinas e na expulsão de demônios, conhecido como exorcismo. Tudo dá início nessa cidade com mais de 3 milhões de habitantes. A maior cidade e mais rica do nosso Brasil, São Paulo. Entre as diferentes denominações e os diversos pregadores que a cada dia iam surgindo nessa cidade, um deles começou a chamar a atenção das pessoas através de suas pregações. E não demorou muito, já se destacou na Praça da Sé em São Paulo. Seu nome era Davi Martins Miranda. Bem jovem, com uma pregação fervorosa e muito atraente. Logo, Davi Miranda viu uma oportunidade de ter sua própria igreja e, sendo assim, foi fundada no ano de 1962 a Igreja Pentecostal, Deus é Amor. O diferencial da igreja do Davi Miranda, que fez se destacar das outras igrejas, estava nas curas, milagres e libertações. Mas a era de ouro da igreja, Deus é Amor, veio a acontecer a partir da década de 70, onde Davi Miranda viu uma explosão de aberturas de filiais por todo o Brasil, colocando em pouco tempo sua igreja em destaque. E, enfim, se tornou uma das maiores denominações evangélicas do país. Ao contrário de outros pastores da época, o líder religioso implementou o Código de Conduta aos seus membros. A chamada doutrina rígida, que proibia uso de maquiagem, uso de roupas, televisão e muitas outras coisas. Seguir a sã doutrina da igreja era sinal de obediência a Deus e isso viria a ser a marca registrada da sua administração. Mas não foram só conquistas e vitórias. Logo vieram as perseguições, também por parte da imprensa, que passou a ficar na cola do religioso. O sucesso de sua igreja foi apenas o início dos seus problemas, como um evento do ano de 1976, que quase colocou fim a essa trajetória de sucesso de Davi Miranda. Um pastor preso, outro procurado. Dizia este jornal. Foi nessa época que Davi Miranda começou a pegar um ódio contra a imprensa, alegando como perseguidora de seu trabalho espiritual. Como ele fala neste áudio. Anos depois, já totalmente livre, Davi Miranda falou sobre esse episódio da Igreja de Neves. Vamos ouvir. É notável que Davi Miranda ficou muito conhecido por expulsar os demônios das pessoas. E foi num ritual como esse, que também no ano de 1976, trouxe a Davi Miranda um sério problema. Segundo a reportagem do jornal O Globo, datado de 12 de abril de 1976, Davi Miranda, que na época fazia pregações na zona norte do Rio, auto declarava ser autor de milagres e que era o enviado do Messias. Neste trecho relata sobre uma mulher que, ao levar uma surra de Davi Miranda para expulsar os demônios, foi internada num hospital em estado de coma. Outro episódio também atribuído ao missionário é sobre um homem que sofreu envenenamento por ingerir uma mistura de ervas preparado por Davi Miranda. Uma mulher também precisou ser internada em um hospital ao beber esta mistura, que era considerada pelo religioso como remédio para as doenças. Nos anos 80, mais denúncias continuam afetando a reputação do homem de Deus. Dessa vez, na cidade de Porto Alegre, Davi Miranda, sua filha e mulher foram denunciados à justiça por curandeirismo, estelionato e exploração de credibilidade. Essa notícia foi relembrada pelo jornal O Estadão, enfatizando que Davi Miranda foi absolvido. Até autoridades se levantaram contra mim. Uma grande autoridade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se levantou contra a igreja, contra mim. De tempo, nós estávamos, meus irmãos, evangelizando o Brasil. Se eu não fosse, a igreja é uma igreja revelada por Deus. Estava na cadeia até hoje. Nunca fui condenado até hoje, irmão. E Davi Miranda via a exposição de suas mancadas com a lei como perseguição religiosa. E ele sempre passava a imagem de inocente, negando as acusações. Mas o que não deixava de ser fato é que Davi Miranda sempre foi um homem que apareceu envolvido com a justiça. Dez anos depois, no ano de 1986... Isso mesmo. A infeliz notícia do fiel que foi buscar a cura, porém encontrou... Foi a morte. Ele, cumprindo a ordem dos pastores, estava em jejum. E no meio daquela multidão de fiéis, ele completamente fraco, sofreu um ataque epilético. Os pastores rapidamente o carregou para uma sala de repouso. Mas, em vez de deixar o homem repousar ou chamar uma ambulância e levá-lo a um hospital, começaram a uma sessão de exorcismo. E Valdir foi literalmente surrado violentamente pelos pastores, que acreditavam estar expulsando o capeta de seu corpo. E somente depois de duas horas, Valdir foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal do Vergueiro. Mas Valdir morreu ali no leito do hospital com traumatismo crâniano. No final da década de 80, um evento quase colocou fim a essa trajetória de sucesso do religioso, que fazia a sua primeira grande concentração internacional, dando andamento aos seus planos de expansão da igreja Deus é Amor na América Latina. O ano é 1989, em Lima, no Peru. O mundo fica em choque com o ataque terrorista, causado pelo grupo Sendeiro Luminoso, na Praça Manco Capa. O grupo terrorista aproveitou a multidão que acompanhava o culto ao ar livre para lançar explosivos. E aí, irmão, estou na Praça Manco Capa. Houve um ataque terrorista contra o povo, contra mim, contra o pastor Andorio Ribeiro, contra nós. Porque os terroristas queriam tirar a nossa vida. Milagrosamente, Davi Miranda saiu ileso. E sem dúvidas, essa foi uma da sua maior provação durante sua carreira. Desde que Davi Miranda se dispôs a dedicar sua vida a evangelizar as pessoas por meio de Jesus, ele passou a frequentar as páginas policiais do noticiário. De lá para cá, ele conseguiu muitos inimigos, dos quais alguns queriam vê-lo removido da terra dos vivos. E não demorou muito para que algo pior acontecesse. Isso porque, três anos mais tarde, em 1992, Davi Miranda foi vítima de um novo atentado. Dessa vez, na antiga sede da denominação em São Paulo. Durante o culto, o líder religioso chamam as pessoas à frente do púlpito para aceitarem a Jesus. Foi nesse momento que um criminoso aproveitou a aglomeração e atirou no rosto do missionário. A bala passou de raspão no seu rosto. A polícia foi acionada e o sujeito foi preso. E descobriu-se que o criminoso já havia assassinado um pastor da igreja Deus é Amor, em Caxias do Sul. O que ficou provado que a sua ida à igreja era com a real intenção de eliminar o missionário com um tiro. Mas para a felicidade dos fiéis e sorte, o Davi Miranda saiu ileso. Em uma rara entrevista à Folha de São Paulo, em 10 de maio do ano 2000, Davi Miranda disse que, após esse episódio, reforçou a sua segurança, passando a pregar em um púlpito à prova de balas. E, anos mais tarde, é confirmado por Francisco Tenório, que diz o seguinte. Uma mulher que iria divorciar, ela virou e falou não vou divorciar porque o missionário falou que é pecado. Se não, o marido ficou com raiva e foi lá na igreja com uma arma velha e deu um tiro nele. A bala pegou assim, de raspão. E ele pregava assim, protegido por essa blindagem até seus últimos dias de vida. Os anos 90, mesmo com tantas polêmicas, se encerraram a era de ouro da igreja Deus é amor. Legenda por Sônia Ruberti